Fala minha rapaziada do canal Ben Arrocha, estou de volta aqui pra vocês pra mais um vídeo Eu tentei fazer esse canal de divulgação, mas não deu certo, teve algumas coisas aí que eu não sou de acordo Cantores aí dando muitos direitos autorais, cara, é assim, eu acho que é muito desmerecido, mas isso é assunto pra outro vídeo Hoje nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês a continuação que eu postei um vídeo lá no canal Emerson Easley Que é meu canal primeiro, como vocês conhecem aí, sobre essa treta que está rolando entre Igor Canário e Chiclete Ferreira Para vocês que não estão entendendo, Igor Canário deixou um vídeo em suas redes sociais, mais precisamente lá no seu Instagram Fazendo um grande desabafo, onde nesse desabafo ele fala que lá atrás, antes mesmo de ele ser deputado E também quando ele era cantor ele estava passando por uma fase muito difícil de sua vida E ele não viu nenhum cantor indo lá e ajudar ele, só que hoje nesse momento que estamos vivendo a pandemia Vários cantores estão usando as redes sociais para lhe fazer inúmeras cobranças e ele não gostou disso Eu vou deixar esse vídeo de Igor Canário falando sobre isso E logo depois eu vou mostrar a resposta que Helder deixou lá para Igor Canário Vamos ver esse vídeo Rapaz, aqui eu estou observando umas paradas aqui Não posso deixar de falar, né O Narito Representa o povo Massa O Narito é um artista Massa Mas o Narito não representa a classe dele É mesmo que eu tenho que ouvir essa parada? Como é que eu não represento a minha classe, rapaz? Se eu ergo minha bandeira até hoje, ó Pagodeiro nato, gruveiro Aí no parlamento, beleza No parlamento eu estou à disposição Eu estou à disposição sempre Minha disposição é sempre Mas no parlamento não é como vocês imaginam aí, não, tá ligado? Não é como chegar e pegar um cigarro e fumar um cigarro, entendeu? Não é simplesmente você fazer um projeto de lei e você achar que vai ser aprovado, não São etapas, são degraus, sacou? Então, para resumir Não é como vocês imaginam aí O parlamento é o sistema O sistema É o sistema, tá ligado? Então eu vejo algumas pessoas Né? Algumas pessoas que nunca me ajudou em porra nenhuma, tá ligado? A música É a música Agora alguns artistas aí, alguns Pera aí, rapaz Ah, que eu não vejo o Narito fazer nada pela classe da música Me diga aí, meu irmão Vocês fizeram o que por mim? Quando o nego dizia que eu era traficante Quando o nego dizia que eu era ladrão Que eu tinha envolvimento com tráfico de droga, com facção Quando eu fui preso injustamente Eu não vi nenhum desses que tá me cobrando hoje Botar a cara na tela pra dizer Não, o Narito Moleque veio da favela, tá vencendo Tão querendo, né? Banir o moleque Quem foi que apareceu na tela Quando eu tava estourado aí na rua? Já falei, tá falado que o canário é barril dobrado Com meus aluguel devendo Com minha dispensa vazia Quem foi que trouxe um pão aqui na minha porta? Quem foi que deu uma ligação Pelo menos pra perguntar se sabia assim Pô, mano, como é que você tá? Vai tá precisando de alguma coisa? Me diga aí, parceiro Pelo certo Eu não vou mudar o mundo não Não sou Deus não, velho Sacou? Não sou Deus Mas Eu tô cumprindo a minha missão Tô cumprindo a minha missão Tô mandando os recursos pra meu povo Tô fazendo o que tem que ser feito Não, eu não posso ser burro Tem que ser inteligente Eu acho que é isso que tá faltando um pouco em vocês Observar Nem tudo que se vê deve se falar Nem tudo que se ouve Enfim É pelo certo Vocês tem que olhar É que eu não ando desviando o dinheiro Tá entendendo? Eu não ando roubando o dinheiro do povo É isso que vocês tem que ver Mas só que só Né? Quer atrasar o lado do favelado Tá vendo o favelado crescendo Tá vendo o favelado progredindo Aí quer atrasar o lado Mas não vai não Porque Deus não deixa Sacou? Então a porra A visão é essa aqui Não fica me cobrando Achando que eu sou Deus Porque eu não sou Deus E nunca vai existir outro Deus A não ser o homem lá de cima As coisas só acontecem com a permissão dele Então não vem pra cá Pra minha rede social Me dizer desaforo Ficar dando negócio de ideazinha Ah, que canaro isso, canaro aquilo Nada O que foi que vocês fizeram por mim? Eu aqui só tenho que agradecer A Deus e ao povo da favela, meu irmão Não foi artista nenhum, não Os de verdade eu sei quem é E os de mentira fica aí Soltando negócio de ideazinha pra mim Procura se orientar, rapaz Essa porra aí mesmo Lamentável Lamentável Ser maior que o prefeito E não dar cara Pra bater Lamentável Ter altura De uma certa forma Pra lamentar De um governador E não dar cara pra bater Sabe o quê? Pra continuar Com o seu Certinho Que é o seu direito Que se o povo votou É o seu direito Mas o povo votou em você Pra você buscar por nós E eu não tô falando nós músicos Por nós cidadões Agora A desculpa é que a pandemia Um bocadinho tá cobrando Tá isso e aquilo e antes E os anos antes De vereador Depois Agora deputado Qual foi? Só Si Só pra si Só pra minha família Só eu Só os meus Só o novo Nós aqui E nós aqui E nós aqui Tô em você Todo mundo que aqui Tô em você Faz o quê? Chiclete Pois é rapaziada Foi este vídeo aí Chiclete Ferreira Também falou sobre esse caso Eu vou deixar o link Aqui na descrição Caso vocês queiram ver E agora Eu vou ler O que Helder deixou Lá na publicação De Chiclete Ferreira Onde Chiclete Estava falando Sobre Igor Canário Vamos ver Mano Não tenho nada Contra ninguém Muitos vão ficar De mimimi aí Mas você falou a verdade Quando eu assisti esse vídeo Pensei a mesma coisa Não botar cara pra bater E guerrear pela classe Porque não quer se corromper Ao sistema Esse mimimi aí Que representa Representa Em lugar nenhum Já que o sistema Impede ele de fazer por nós Faz igual o Tirica Que abandonou o cargo Mas não se corrompeu Agora Esse mimimi aí Tá com o poder na mão Não faz porque não quer Porque faz parte da panelinha Mesmo sou fã dele Como artista Agora Como representante De nós Lá dentro Nunca foi O povo gosta De fingir Que está cego O povo não Os fãs Mas a verdade É essa Eu sou fã dele Como artista Agora Como nosso representante Lá dentro Não me representa Em nada Não representa A classe da música Em nada Muitos não vão gostar Mas a verdade Tem que ser dita Não quero ser político Tenho já meu quadrado Aqui Mesmo encurralado Mas eu sobrevivo Não quero mídia Porque mídia Nunca me ajudou Em nada Mas a verdade É essa Pois é rapaziada Os cantores aí Alguns cantores De pagode baiano Estão bastante revoltados Contra Igor Canário E aí O que é que você acha disso Deixe aqui nos comentários Pois o seu comentário Ele é muito importante Gente Eu quero bater 2.100 inscritos Aqui no canal Eu gostaria muito De contar Com o seu apoio Então se você está chegando Aqui agora É só se inscrever E ativar o sininho De notificações Porque toda semana Tem vídeo novo aqui Muito obrigado E eu te espero No próximo